Como fazer uma atualização de BIOS na sua placa-mãe? Bom, no meu caso, eu tenho uma B450M Pro, que não deu vídeo porque eu tentei usar um processador aqui, ó, de uma geração mais atual, que não tá atualizado pra essa placa-mãe aqui. Então, basicamente, eu vou precisar fazer a atualização e eu vou mostrar pra vocês cada passo que a gente precisa fazer, beleza? Mas você já sabe, né, meu querido? Conto muito com a sua força, deixa aquele likezão monstruoso, se inscreve no meu canal e vamos lá pra mais um vídeo. E não se esquece, se inscreve e deixa o like, na moral, pra ajudar em nós. Também deixa aquele comentáriozão cabuloso, né? Comenta aí, se inscreve, você já sabe, né? Comenta, se inscreve e também deixa o likezão monstruo. Faz isso aí, meu querido, ajuda nós. Opa! Quero ativar esse Windows aqui, vou procurar um macetezinho cabuloso. Mas o que é isso, meu parceiro? GVGmon? O Windows 10 Pro saindo por apenas R$ 55? Saia agora da craqueagem, você também. Compre o seu Windows original no site da GVGmon. O Windows 10 Pro saindo por apenas R$ 55,00, utilizando o cupom LR18 para 18% de desconto. Links na descrição. Compre lá, meu parceiro! Enfim, galera, aqui a gente tem uma B450M Pro da Asus, série TUF, tá? E eu vou precisar fazer a atualização dela. Basicamente, eu vou precisar de um pendrive. O pendrive aqui, no meu caso, já está conectado. É aquele garotão ali. Eu preciso de um pendrive. Pendrive, galera, pode ser de 2GB, 4GB, 8GB, 50GB. Pode ser qualquer pendrive. Primeiro passo, galera, para a gente fazer a atualização, é a gente pesquisar essa placa-mãe. No caso, você vai ver o modelo da sua placa-mãe. No meu caso, é esse modelo aqui. Vou procurar o nome dela no Google. Olha aí, galera. Joguei B450M Pro TUF. Pode botar BIOS ou pode botar o nome da placa-mãe que você vai cair no site da placa-mãe. Aqui, ó. Eu vou clicar aqui que vai ser o site da minha placa-mãe. Ah, Yuri, mas eu não sei qual é a minha placa-mãe. Bom, você vai saber agora que eu vou te mostrar como você vai saber. Primeiro passo que você pode fazer para saber qual é a sua placa-mãe. Abre aí, tira a tampa do seu PC e tal. E você vai olhar... Isso aqui é a placa-mãe, tá, pessoal? Isso aqui, ó. Esse negócio grandão aqui é a placa-mãe. Você vai olhar na própria placa-mãe se tem o nome dela. Bom, no meu caso, eu precisei tirar a placa de vídeo porque o nome da placa-mãe está embaixo dela. Então, eu tirei a plaquinha de vídeo aqui e tal. Desconectei. E ali, galera, ó. Tem o nome, ó. X570 Plus. TUF Gaming X570 Plus. Esse é o nome da minha placa-mãe, beleza? Uma forma mais fácil, se o seu PC estiver ligando, é você baixar o programa chamado CPU-Z. Vai vir aqui no site do CPU-Z, que é esse primeiro site. Ó, clica aí, pá. E você vai fazer o download desse programa. É bem simples. Chegou aqui no site, você vai clicar aqui em Setup English, pá, pá, pá. Instalar e pronto. Programa instalado, galera. Você vai abrir, ó. CPU-Z. O meu é esse aqui. Pá. Clica aí em Sim. E aqui, pessoal, a gente vai ter todas as especificações do computador, tá? No meu caso, eu estou usando um processador Ryzen 3200G. Mas eu vou vir aqui, ó, em Mainboard, que seria placa-mãe em inglês. Cliquei aqui. Aqui tem o modelo da minha placa-mãe. Olha só o modelo aqui, ó, bonitinho. Ó, TUF B450 Pro Gaming. Esse aqui é o modelo da minha placa-mãe. Então, com essa informação, eu já posso chegar lá no site, tá? No caso, esse site aqui, ó. Joguei lá no Google o nome, pá. E eu já caí aqui no site da placa-mãe. Como vocês podem ver, ó. É a mesma placa-mãe que eu tenho aqui, ó. Olha a foto dela. E olha a placa-mãezona aí. É a mesma. Galera, no site da placa-mãe de vocês, vocês vão procurar uma opção chamada suporte. Ou driver, alguma coisa assim. No meu caso aqui, tem o nomezinho suporte. Eu vou clicar aqui em suporte. Aí vai abrir, né? Tipo, coisas pra baixar sobre ela, tal. Manual. E no meu caso, ó. Eu vou vir aqui, ó. Em Drivers e Software, tá? Vou clicar aqui em Drivers e Software. E aqui vai aparecer, tipo, Drivers de vídeo, de áudio, não sei o quê, não sei o quê. Porém, a gente também tem a opção aqui, ó. Bios e firmware. Então, eu vou clicar aqui. O que a gente precisa baixar é a Bios. Pra atualizar a Bios. A gente precisa da Bios pra atualizar a Bios, né? Enfim, e aqui vai ter, galera, várias versões da Bios, né? Mais antigas, mais atualizadas. Eu vou colocar a última, que seria essa aqui. Então, eu vou vir aqui, ó. Clicar em Download. Já vai tá fazendo o download aí. Vai tá baixando. Vou clicar em OK. E agora, só espera baixar. Inclusive, já baixou. Ali, ó. A Bios já tá ali. Aí, ó. Ela aí, ó. Ela. E, galera, agora vamos pra parte do Pen Drive. Pen Drive conectado já. A gente vai precisar formatar, tá? Então, vamos formatar o Pen Drive. No meu caso, aqui é o disco D, que seria o Pen Drive. Vou clicar aqui em Formatar. O formato pode ser o FAT32 e colocar em Iniciar. Então, eu vou formatar aqui o Pen Drive. E agora, eu vou pegar o arquivozão da Bios, né? Vocês tão vendo aí o arquivo da Bios? Bom, eu vou pegar esse arquivo, ó. Vou copiar ele. Vamos lá no Pen Drive, dentro do Pen Drive. E eu vou, simplesmente, colar. Pessoal, algumas placas-mães vão fazer atualização apenas com esse arquivo, tá? Já zipado. Outras, não vão. Então, é interessante que você coloque o arquivo zipado, como você baixa. E você também extraia esse arquivo aqui dentro. Então, ó. Eu vou clicar aqui em Extract Here, né? Pra extrair aqui. E ele vai estar extraindo o arquivo da Bios de dentro desse arquivo. E aqui, galera, a gente já tem, né? O arquivo extraído e também o arquivo zipado. Bom, arquivos prontos. Agora, a gente já pode fazer o processo de atualização da Bios. Então, agora, eu vou desligar o meu PC, né? No caso, eu vou fazer o processo de atualização nesse PC mesmo aqui. Caso você vá fazer em outro computador, você vai pegar o Pen Drive, que já tá com o arquivo, e vai colocar no PC que você vai fazer. No meu caso, é porque eu tô tentando usar um Ryzen 5600X. Ele tá com a pasta térmica aqui, né? Por isso que tá essa camada aí. E ele não dá vídeo, porque ele não é reconhecido pela Bios. Por isso que eu tô fazendo o processo de atualização. Inclusive, essa placa veio da China. Por isso que ela veio sem atualização e a gente precisa fazer a atualização. O PC tá desligado aqui. Agora, a gente vai botar ele e vai entrar na Bios. Ó, vou botar ele aqui e eu vou ficar apertando o Delete, que aí ele vai entrar na Bios. Ó, tô apertando o Delete aqui. Ele vai entrar na Bios e a gente vai fazer a configuração de atualização. Então, agora é só aguardar um pouquinho. Bom, pessoal. Agora, a gente já tá dentro da Bios. A Bios pode ser diferente pra você. No meu caso, é uma da marca ASUS. A sua pode ser da Gigabyte, de outra marca e tal. Então, vai ser diferente isso aqui. Mas os parâmetros pra atualização são os mesmos. Bom, dentro da Bios, primeiro passo. Vamos procurar a opção Advanced, tá? Vai clicar aí na Advanced. No meu caso, é essa aqui, ó. Advanced Mode. Pode ser outro nome sem ser Advanced, tá? Mas vocês vão procurar uma opção semelhante a essa, tá? Opções, alguma coisa assim. Clicou aí? Agora a gente vai ter todas as opções da Bios. Aqui, ó. Vocês estão vendo a main, não sei o quê. Advanced Monitor, papapá, papapá. A opção que eu quero é essa aqui. Tools. Que eu acho que é tarefas. Não sei a tradução disso aqui, não. Editor, coloca o que é Tools aí. Alguma coisa. Enfim, e aqui, galera, a gente tem a opção, ó. Asus ZZ Flash 3 Utility. No caso, essa é a opção que faz a atualização na minha placa-mãe. Porém, na sua, provavelmente vai estar o nome Flash Bios, Flash não sei o quê. Geralmente tem essa questão aqui de Flash, né? Que seria a atualização. No meu caso, é esse aqui. Eu vou clicar OK. E aqui, galera, a gente tem duas opções. Ou atualizar via internet. A minha tem esse recurso. Ou atualizar aqui pelo pendrive. Como nem todas vão ter o recurso de internet, eu vou mostrar aqui como eu atualizo pelo pendrive, tá? Mas pela internet também seria possível. Enfim, vou clicar aqui, ó. Atualizar pelo pendrive. Clicar OK. Aqui tem os dispositivos, né? Que a gente pode estar selecionando. No meu caso, é um pendrive de 16 GB. Que seria esse aqui, ó. 15.000 MB, não sei o quê. Vou clicar aqui. E aqui, a gente tem a Bios da placa-mãe. No caso, a nova Bios. Então, ó. Eu vou selecionar ele aqui, ó. Selecionar. E eu vou meter um OK. Tá selecionado aqui, ó. A Bios. Ou... Metei um OK. OK. E, ó. Já começou aí, ó. O processo de atualização de Bios na placa-mãe. Então, agora é só esperar. E vai atualizar aí. E, galera, é importante que vocês não façam nada brusco nesse momento. Então, fica todo mundo paralisado, sem topar no PC, sem falar muito. Tá ligado? Enquanto atualiza. Pra não tá ver, ó. Tô zoando. Mas, enfim. Nesse momento, não tenta mexer aí no PC. Deixa aqui atualizando e tal. Porque, sei lá. Se faltar energia na sua casa, pode dar um problema e brincar a placa-mãe. Ou se você bater num cabo e desligar, pode brincar a placa-mãe. E vai ser dor de cabeça que você vai ter que fazer a regravação de Bios. Ou talvez não, né? Talvez só tenha que reiniciar e vai funcionar. Enfim. Então, não mexa no PC. Espera e... Depois que concluir aí, já vai estar atualizado. Beleza? Galera, já coloquei aqui o Ryzen 5600X. O que não tava dando vídeo, né? Antes da atualização. E agora, vamos tá ligando o PC e ver se vai dar vídeo. Vai reconhecer normalmente porque a gente fez a atualização da Bios. Vamos lá, ligar isso aqui. Bom, não vai ligar porque eu esqueci de ligar isso aqui, né? A fonte. Ó. Tá ligado ali. Vamos ver agora se vai dar bom. Iniciou aí. Agora a gente falta ver aí se vai dar vídeo. E olha só. Deu vídeo. Então, a nossa atualização aí, galera, foi totalmente correta, né? Funcionou perfeitamente. E agora tá rodando o Ryzen da série 5000 na placa-mãe B450M Pro TUF da ASUS. E como vocês mesmos podem ver ali, galera, o Ryzen 5 5600X funcionando na B450 Pro da ASUS, série TUF. Eu espero muito que eu consiga ter ajudado você a atualizar a sua Bios nesse vídeo, tá? Então, deixa aquele likezão monstruoso. E na moral, se inscreve no canal pra ajudar a gente a crescer esse canal aqui, engajar cada vez mais. Comenta qualquer coisa. Doideira. Comenta aí uma opinião sobre o que você achou do vídeo. Se você conseguiu atualizar a sua placa-mãe. Mas comenta aí pra ajudar o vídeo a engajar. Beleza, meus queridos? Então, é isso aí. Até a próxima. E tchau.